Fala galera, eu sou o Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês qual é o impacto do descanso semanal remunerado sobre as faltas. Mas antes eu peço para que você se inscreva no meu canal e clique no sininho porque toda vez que tiver vídeos novos, você será notificado. Pessoal, vamos lá então. Quando o trabalhador falta, sem justificativa, nós sabemos que vai ser descontado dele a essa falta. Mas além dessa falta, também será descontado dele o seu DSR. O DSR é o descanso semanal remunerado, que normalmente é no domingo. Então o trabalhador, quando falta, vai perder o dia da falta e também o seu DSR. E aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem como isso se dá. Quando o trabalhador teve uma falta na semana, o que ele vai sofrer de prejuízo? Vai ser descontado dele uma falta e um DSR. Quando o trabalhador faltou duas vezes na mesma semana, o que será descontado dele? Será descontado duas faltas e um DSR. Por quê? Porque ele faltou na mesma semana. E quando o trabalhador faltar duas vezes em duas semanas distintas, o que será descontado dele? Aí será descontado duas faltas e dois DSRs, porque foram em semanas diferentes. Então ele vai perder os dois domingos das duas semanas. E eu até brinco sempre com as pessoas. Então se for faltar, que falte na mesma semana, porque o desconto será menor. E só para vocês entenderem como isso é interessante, nesse mês nós tivemos feriado. Então se o trabalhador faltar na semana do feriado, ele tiver uma falta na semana do feriado, ele vai perder a falta e dois DSRs. Que ele vai perder o domingo e também o feriado. Se você gostou desse vídeo, então curta, comente e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima!